Você é insubstituível Este livro fala do amor pela vida que habita em cada ser humano. Ele conta sua biografia. Se até hoje sua biografia nunca foi contada em um livro, agora ela será, pelo menos em parte. Você descobrirá alguns fatos relevantes que o tornaram um dos maiores vencedores do mundo, dos mais corajosos seres, dos que mais cometeram loucuras de amor para poder estar vivo. Talvez você não saiba, mas você foi profundamente apaixonado pela vida, desde o que o relógio do tempo começou a registrar as fagulhas de sua existência. Não é tão simples viver a vida. Às vezes ela contém capítulos imprevisíveis e inevitáveis. Mas é possível escrever os principais textos de nossas vidas nos momentos mais difíceis de nossa existência. Todo ser humano passa por turbulências em sua vida. Alguns faltam o pão à mesa. A outros, a alegria na alma. Uns lutam para sobreviver. Outros são ricos e abastados. Mas mendigam o pão da tranquilidade e da felicidade. Lembre-se sempre que no início da sua história você era fragilíssimo, solitário, mas foi um gigante. Agora você adquiriu uma fantástica inteligência e enormes habilidades. E além disso possui pessoas que o amam e que você ama. Portanto, mais do que nunca, você tem todos os motivos para superar suas barreiras e vencer suas dores emocionais. O medo da dor as aumenta. Enfrente-as. Entretanto, se por qualquer motivo sentir que o mundo está desabando sobre você e que a carga dos problemas está insuportável, gostaria que refletisse sobre o que teria acontecido se você tivesse perdido a grande corrida pela vida. Pense. Por um lado, você estaria livre de todas as suas dificuldades. Não estaria em desespero. Não choraria. Não ficaria frustrado. Não ficaria triste. Mas por outro lado, estaria banido para sempre das páginas da vida. Ninguém notaria sua falta, pois você não existiria. Não teria um amigo para dialogar, pais para amar, filhos para beijar. Pessoas complicadas para lhe dar lições de vida. Não teria ouvidos para apreciar uma música, nem olhos para observar as flores. Outra pessoa estaria ouvindo este livro. Diante disso, só lhe resta fazer uma coisa. Amar a vida e ter coragem para vivê-la, mesmo que em alguns períodos você esteja cansado e transtornado. Nunca se esqueça de que o maior carrasco do homem é o próprio homem. Ninguém pode ferir mais você do que você mesmo. A vida é dela e delicada. Cuide carinhosamente dela. Se você é uma criança, não queira crescer rapidamente. Se quiser ser um adulto feliz, você precisa ser uma criança feliz. Se quiser ser feliz, desligue um pouco a TV e aprenda a brincar, sorrir, correr, viver intensas emoções. A vida adulta é muito séria e tem muitas ansiedades. Por isso, aproveite o tempo da ingenuidade. Curta seus amigos. Rolhe no tapete com seus pais. Beijos, tóquios. Se você é um adolescente, não viva numa crise crônica de insatisfação. Honre a sua inteligência. Aprenda a fazer muito do pouco e a amar aquilo que você tem. Dê mais valor ao conteúdo do que a embalagem. E não fique colocando defeitos em seu corpo, não. Rebele-se contra o padrão de beleza expresso pela mídia. Seja feliz do jeito que você é. A beleza está nos olhos de quem a vê. Se você é um adulto, não a haja por instinto como agiu no começo da vida. Aprenda a expor e a não impor as suas ideias. Treine ser eficiente, lúcido e trabalhar em equipe. Não viva para trabalhar. Trabalhe para viver. Faça coisas fora da agenda que promovam seu prazer de viver e sua tranquilidade. Que adianta você ser o mais rico do cemitério? Se você é uma pessoa idosa, deixe a sabedoria vestir a sua inteligência. Não tenha medo do fim da existência. A vida é apenas uma gota na perspectiva da eternidade. Viva a cada minuto como um momento inesquecível. Não deixe o medo ser seu mestre. O medo é um péssimo matemático. Ele sempre aumenta e distorce a realidade. Aposente-se de seu trabalho, mas não aposente sua inteligência. Temos que aproveitar as oportunidades que a vida nos oferece. Precisamos encontrar os oásis em nossos desertos. Os perdedores veem os raios. Os vencedores veem a chuva e com ela a oportunidade de cultivar. Os perdedores paralisam-se diante das perdas e dos fracassos. Os vencedores veem uma oportunidade para começar tudo de novo. Por isso desejo que você seja um grande empreendedor. E quando empreender, não tenha medo de cometer falhas. E quando cometê-las, não tenha medo de reconhecê-las. E quando reconhecê-las, não tenha medo de chorar. E quando chorar, não tenha medo de reavaliar a sua vida. E quando reavaliá-la, não esqueça de dar sempre uma nova chance para si mesmo. Você nasceu vencedor. Hoje vencer não é não cometer erros e falhas, mas reconhecer nossos limites e corrigir nossas rotas. Vencer é não desistir. Espero que você lembre-se sempre de que este livro relata uma parte preciosa da sua biografia. Silenciosa, mas real. Quando foi dada a largada da grande corrida da vida e o relógio do tempo começou a contar a sua existência, você brilhou. Brilhou tanto que merecia o Oscar, o Nobel e todos os prêmios do mundo que promovem a criatividade, a competência e a perseverança. Mas tudo isso era pequeno para premiá-lo. Então entrou em cena um ser muito especial, o autor da existência, Deus, do qual ouvimos muito falar e o conhecemos tão pouco. Ele observou sua capacidade de lutar. Por fim o premiou com o maior de todos os prêmios. O milagre da vida. Só a vida poderia ser o prêmio do maior alpinista da história, do maior nadador do mundo, do maior teimoso da terra e daquele que viveu o maior romance de todos os tempos. Você é uma pessoa forte e especial. Superar um câncer, uma crise emocional, uma crise financeira, um transtorno profissional, um conflito de relacionamento é uma tarefa fácil comparada às turbulências que enfrentou para conquistar a vida pulsa dentro de você. Nunca se autoabandone e nem jamais desista das pessoas que o rodeiam, por mais que elas, ocasionalmente, o decepcionem. Não importa a idade que você tem, nem mesmo se é uma pessoa famosa ou vive no anonimato. Também não importa se você está passando por uma derrota ou está no auge do sucesso. Nem mesmo importa se, em algumas situações, você fica angustiado, tenso, desesperado e tenha que admitir que não estava certo. O que importa é que você conquistou o direito de ser um ser humano consciente, inteligente e livre. O que importa é que a vida é mais importante do que todo o dinheiro do mundo e mais valiosa que todos os aplausos das multidões. O que importa é que, apesar de todos os obstáculos, sua vida é mais bela e complexa do que todas as estrelas do céu. Ela é o maior espetáculo do mundo, a obra-prima do Criador. E por ter uma biografia tão magnífica, desejo que você continue lutando pelos seus sonhos, se apaixonando cada vez mais pela vida, amando intensamente os seus íntimos, conquistando novos amigos e sendo uma pessoa de grande utilidade para a sociedade. Traga sempre em sua memória que, ainda que você frequente filas de banco, no trânsito, no supermercado, você não é mais uma conta bancária nem um número de identidade ou de cartão de crédito. Ainda que você tenha vários defeitos, cometa alguns erros e, em alguns momentos, seja derrotado pela ansiedade, não há duas pessoas iguais a você no palco da vida. Se você não existisse, o universo não seria o mesmo. Diante disso, que seja inesquecível que para o autor da vida, para muitas pessoas que o conhecem, e para mim, que escrevi parte de sua biografia nesse livro, você não é mais uma pessoa na multidão. Todos nós consideramos você um ser humano insubstituível. Música Música Amém.